E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui com o nosso corredor mortal pra essa nossa minissérie de final de ano A Corrida da Morte, pessoal, e é o seguinte, nessa corrida a gente vai correr agora, a gente vai realmente correr Vai ser uma corrida mortal com aqueles carros que eu mostrei nos últimos vídeos Se você não viu, entra aí no canal e observe aí os vídeos de corrida mortal com super carros da Corrida da Morte Olha isso, olha isso, coisa bicha, né esse cara? Tudo bem, vamos lá Corrida da Morte, corrida, a gente tem a Corrida 1, a Highway 1, que é a Rodovia 1 A 8, quase, a Industrial Area e a Centro, tá? Então a gente vai jogar primeiro na Corrida 1 Simbora, vamos pra Corrida Direto, eu acho que eu vou ter só que escolher meu carro, né? Porque eu não escolhi ainda, vamos ver, eu posso ir de Mustang, Porsche, Duques, Huntley e NRG Eu vou de Mustang porque eu acho que é o mais maneiro Eita porra, se liga, duas Huntley e um Porsche Eita porra! Caraca, velho, os carros já começaram a... Não deu nem graça essa Ai, ai, caralho, o Bisco quase veio em mim, velho Nossa, agora eu tô levando o churro até o culo pra fazer bico aqui Caralho! Consegui fazer a curva aqui, beleza, a pista é difícil Mas eu já tô em primeiro já, moleque Aqui é muito zica, né, rapá? Você acha? Se com um carro normal eu já ganharia, imagina com um super carro dele Ah, porra, me ferrei Eles tão chegando, sai da frente, tu! Tá tirando, velho? Vamos já mandar a missa aqui pra limpar o caminho, né, mano? Cara, esse carro tá muito irado, né, velho, esse Mustang? Essa corrida aqui é difícil porque ela é muito... Ai, ela é muito lenta, mano O carro dá pra pegar uma puta velocidade, mas não aqui Porque aqui a corrida é devagar pra caralho Puta, e pilotar no teclado não é meu forte, né, molecada? Lembrando, pessoal, se vocês gostarem e quiserem ver mais corridas da morte Não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha... Eita, porra, que que é? Deixando o seu joinha e o seu favorito Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo Meus adversários tiveram alguns problemas com a polícia ali, pelo jeito, né? Melhor pra mim, velho Melhor pra mim que estou indo muito bem aqui na corrida, obrigado Mas tem um chegando ali, ó Mas não Ai, ai Caralho, velho, é muito ruim fazer curva com isso aqui Meu Deus do céu Vai, continua Ih, os caras estão chegando, mano Os caras estão chegando, ó Os caras vindo, velho Cara, esse carro está muito legal, né? Só as marcona cabulosa nele Uou, bitches E essa curva? Cabulosíssima Beleza, cheguei aqui E... Acabei, garoto Olha ali em cima, ó Resultados Zero ficou o player No caso, eu, né? Vamos ver se o resto dos caras vai terminar a pista Enquanto isso, eu vou dando mais um rolezinho aqui Pra gente dar um role Ó, racer 1 e racer 3 O racer 2, pelo jeito, morreu Morreu No meio da pista E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram, então não esqueçam de avaliar Pra que eu traga mais Essa corrida foi curtinha Vamos torcer pras próximas serem um pouquinho maiores Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E vá Olha, olha esse carro Olha esse carro Olha esse carro, velho Até a próxima, galera E valeu E valeu